Então, fala galera da KZTV, eu sou o Italo Sende e as pegadinhas de hoje vai ser de uma forma diferente. Vai ser no estilo o mestre mandou. A galera aí do estúdio vai falar os desafios e eu vou cumprir com a galera aqui na rua. Vamos ver como é que ficou isso. Foi! Fala, Vitor! Os idiotas se reuniram aqui hoje, né, pra poder montar alguns desafios pra você. E assim, Pigsado, você já tem ideia de qual vai ser o seu primeiro? Eu tenho. Olha só, Italo, você vai chegar em alguém na rua, vai perguntar onde essa pessoa vai assistir a final da Copa. Quando ela começar a responder, tu deixa ela falando sozinha e vai embora. É isso. Tá bom. Tranquilo. Deixar alguém falando sozinho, né? Já tem um aqui na frente, hein? Vamos deixar, vamos ver se dá certo aqui já. Deixar alguém falando sozinho. Já tem alguém aqui, vamos ver se dá certo. É, eu vou ver. É, sabe dizer, um lugar bom pra ver a final da Copa, véi? Que eu tô... Eu não entendo. É, peraí, rapidinho. É o quê? Eu não entendo. Hã? Negóis da Copa? Posso dar Copa? Ok, não entendi. Peraí, peraí, rapidinho. É o quê? Você falou alguma coisa? Tá me ligando pela minha? Não, eu tô no telefone. Ah. É, o cara tá atrapalhando a ligação aqui, não entendi não. É, eu queria ver... O que foi? O pai me tem falado comigo. Não, eu não te conheço, pô. Não, eu pensei em ter falado comigo, eu pensei. Mas com o foco tem porque eu tô na ligação aqui, pô. Ah. Tá atrapalhando a ligação aqui. É, eu escondi. Peraí, o cara tá... O cara atrapalhando aqui, não entendi nada. Mais um vendeiro algodão doce. Será que vai dar certo? Isso é só a galera do algodão hoje aqui. Vamos ver. É, tô vendo aqui. Sabe dizer um lugar bom pra ver a final da Copa do Mundo? Um lugar que dê pra ver. Só no Parque do Alphan, que não é assim, viu? Não é assim, que lá... Peraí, 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 peraí. É o quê? O Parque do Alphan. Peraí, o cara tá falando aqui. O quê? Não senta ali, no Marco Zero. O Parque do Alphan. O quê? Pra assistir a Copa. Não entendi. Peraí, é que eu tô na ligação aqui. Peraí. É, o cara tá atrapalhando aqui, não tô entendendo. Hã? Você quer assistir o quê? Não, tô falando o telefone. Ah, será que você tá falando comigo? Não, eu nem te conheço, pô. Eu sei que você tá fazendo a formação. Oi? Eu sei que você tá fazendo a formação. Não, pô, tô na ligação. Ah, ó. Fala, Vitor. Segundo a pegadinha é a seguinte, hein? Vai dar pra estar na rua, assustar o cara com o apito e depois dar um cartão amarelo pra ela. Olha só. Porra, gente. Assustar alguém apitando e dando um cartão amarelo, né? O apito tá aqui já, hein? Vamos embora. Ai, caralho. Porra, tá maluco? Sai daqui. Tá reclamando? Ai, meu coração. Tá reclamando ainda? Ei, ei, ei. Tá expulsa, viu? Fora. Tô fora. Fora, tá fora. Oi, caralho. Oxê. Xinguando o árbitro. Amarelo, viu? Dá o vermelho. É? Oxê. Vizinho a gente dá. Aqui, ó. Tá pedindo o cartão vermelho? Tá fora, ou seja. Tá fora, tá fora. Pode, pode sair. Oxê, Rafa. Desrespeitando o árbitro, rapaz. Aguarda o processo, viu? Tá fora, tá fora. Tá fora. Valeu, velho. Dá um grito de gol e assustar alguém, né? Vamos ver. Tá vindo uma vítima ali já, hein? Atravessou, atravessou. Parece que a galera tá... Alguém escuta, parece. Tá vindo mais um. Tá vindo mais um. Gol, porra, porra, porra! Gol, caralho! Gol, porra! É gol! Gol, vim pra comigo, porra! Enquanto não vem ninguém, vai mostrar meu trabalho aqui, ó. Gol! 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 Gol, porra! Desculpa. Gol! É gol! Eu não acredito que eu caí no meu carro. Gol, porra! Desculpa. Tô vendo o jogo na caseta e vem aqui. Gol! Gol! Fui gol, eu não acredito. Gol! Gol! É uma pegadinha, na verdade. Quase mal no coração. Tá viva? Eu não sei. Calma. Caraca! Vai dar tudo certo. Tudo bem, desculpa o susto, rapaz. Ai, Jesus! Porque eu não consegui me controlar. Vendo o jogo na caseta e vem aqui e gritei gol. Eu vou! icorossu Kelam é o jogo na B1 e me pediu. Abaixo de ele Tá viva! Tchau! 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 Obrigado.